Você sabe o que é bullet journal? Bom, eu confesso que não é algo simples de explicar, pois o bullet journal é muito versátil e permite diversas formas diferentes de uso, o que torna uma definição exata um pouco difícil. Mas calma, é só a definição que é difícil. Eu garanto que o seu modo de uso é bem simples e prático. Assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo sobre bullet journal e como esse método de organização vai mudar a forma como você encara a rotina. Olá, meu nome é Flávia e eu sou a fundadora da BeLove. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre esse método de organização que eu já uso há vários anos e pelo qual sou completamente apaixonada, o bullet journal. Se você gosta desse assunto, já deixa o seu like e se inscreva no canal para saber sempre quando um vídeo novo for para o ar. Em um dos meus últimos vídeos aqui no canal, eu falei muito sobre o hábito de ter uma rotina organizada e como isso pode ajudar você a conquistar os seus objetivos. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá porque ele ficou muito legal. Vou deixar um link aqui nos cards. Bom, o bullet journal é um método de organização e tem todas as ferramentas necessárias para ajudar você a ter uma rotina mais organizada. Por definição, o bullet journal é um método de organização desenvolvido pelo designer Ryder Carroll, que consiste basicamente em utilizar anotações rápidas com legendas e estruturas personalizadas para organizar a sua rotina e os seus afazeres. Ele é, ao mesmo tempo, uma lista de tarefa, um diário e uma agenda. A ideia é que o bullet journal seja um método livre que pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades. Não é algo rígido, complexo e cheio de regras. Na verdade, existem apenas algumas sugestões de estruturas para facilitar a sua aplicação, mas você é livre para utilizar apenas aquilo que se encaixa na sua rotina e no seu estilo. As possibilidades são infinitas. Engana-se quem pensa que esse é um método muito complexo que exige grandes habilidades artísticas para ser utilizado. Você pode criar o seu bullet journal tanto de uma forma simples, como esse daqui, como criar um cheio de colagens, desenhos, canetas coloridas e lettering, como esse daqui. O importante é que ele funcione para você. Simples ou decorado, o bullet journal precisa ser, antes de tudo, algo prático, algo que ajude você a tirar os seus sonhos do papel. Eu, por exemplo, gosto muito de decorar e desenhar o meu bullet journal, mas, em épocas onde eu estou um pouco mais atarefada, prefiro ser mais prática e partir para um layout um pouco mais simples. Basicamente, para começar, você só vai precisar de um caderno e uma caneta. Sim, só isso. Você não precisa de um caderno especial ou específico ou milhares de canetas coloridas. Você até pode utilizá-lo se quiser, mas nada disso é essencial. É perfeitamente possível começar com um caderno velho, qualquer um, e uma caneta. Eu, particularmente, gosto muito de miolo quadriculado. Estes meus dois últimos cadernos que eu usei foram de miolo quadriculado e eu gostei muito. Esse ano, no entanto, eu começarei a fazer o meu bullet em folhas pontilhadas para ver se eu gosto. Então, resumindo, você pode tanto comprar um caderno novo que goste muito, quanto usar um que já tem em casa. Outra coisa muito legal sobre o bullet journal é que você não precisa começar necessariamente no dia 1º de janeiro. Eu, por exemplo, vou escrevendo de forma bem livre e quando acaba, simplesmente começo um novo. Este aqui, por exemplo, eu terminei tem alguns dias e já preparei um novo para começar agora, em setembro mesmo. O importante não é o mês, e sim começar. Como eu já mencionei, não existem regras fixas para fazer um bullet journal, mas sugestões para ajudar você a se nortear e organizar os seus afazeres de forma eficaz. Eu gosto de dizer que existem sete sugestões básicas e milhares de outras ideias. Nesse vídeo, detalharei o básico e deixarei as milhares de outras ideias para o meu Instagram. Que tal? De tempos em tempos, publicarei lá algumas ideias para vocês se inspirarem e adaptarem nos seus blogs. Vamos lá? Bom, por motivos didáticos, o que eu vou fazer hoje vai ser bem simples, para que fique mais fácil de entender o conceito. Vou deixar a parte de decorar e colar adesivos para um outro vídeo. O material que eu vou usar vai ser esse caderno aqui, que eu já tinha preparado para o meu bullet journal. Ele é pão tirado. Vou usar uma régua. Vou usar um lápis ou lapiseira para poder fazer os títulos e tudo mais clarinho antes de passar a caneta. Vou usar uma borracha para apagar o grafite. Vou usar uma washtapes que eu já tinha aqui em casa. Vou usar essa caneta preta aqui da Faber-Castell, que eu uso para praticamente tudo. Adoro. E vou usar umas canetas coloridas só para dar um contraste. Vamos lá? Sugestão número 1. Numere as páginas. Para começar, numere as páginas do seu caderno. Você pode já fazer tudo de uma vez ou enumerar conforme for usando. Fica a seu critério. Isso é importante para que a segunda sugestão faça sentido. Sugestão número 2. Faça um índice. Separe as três primeiras folhas do seu caderno para fazer o índice. Essa sugestão é muito importante para você não perder as suas anotações e páginas específicas. Como o Bullet é um sistema personalizável, é bem provável que você acabe com dezenas de páginas diferentes. Então, para que saiba exatamente onde cada informação está, é altamente recomendável que mantenha o índice atualizado com as respectivas páginas. Não é preciso anotar tudo, mas use o índice para encontrar as páginas que considerar importantes. Sugestão número 3. Crie legendas para orientação. Eu acredito que criar legendas é a parte mais importante do Bullet Journal. Afinal de contas, são elas que irão, de fato, organizar o seu dia. Você pode criar quantas legendas achar melhor, mas as que geralmente são usadas no Bullet Journal são Essas legendas são utilizadas para ajudar você a ter uma organização mais visual daquilo que tem que fazer. Mostrarei elas na prática quando falar sobre a página de visão diária. Sugestão número 4. Tenha uma visão anual. A visão anual é uma espécie de calendário com todos os meses do ano. Ela pode ser simples ou elaborada, dependendo da sua quantidade de compromissos agendados. A ideia é que você tenha uma visão geral em uma única página das principais tarefas do ano. Como eu não tenho tantos compromissos marcados com tanta antecedência, eu costumo deixar um espaço bem pequeno só para marcar os aniversários importantes. Lembre-se, a forma como você utilizará esse espaço deve ser adaptada para as suas necessidades. Sugestão número 5. Faça uma visão mensal. A visão mensal é uma página mais detalhada com os seus afazeres e compromissos do mês. Costuma-se fazer um calendário para tudo aquilo que tem data marcada e uma lista de afazeres gerais para tudo aquilo que precisa ser feito ao longo do mês. Aqui também é bem comum se fazer um monitoramento de humor ou hábitos. Sugestão número 6. Faça uma visão semanal. A visão semanal é bem parecida com a visão mensal, mas é específica da semana. Nela, você pode colocar os dias da semana, uma lista geral de afazeres e um monitoramento de humor ou hábitos. Sugestão número 7. Faça a visão diária. Essa é a parte mais divertida, o dia a dia de fato. Na sua visão diária, é onde vai ficar o que você precisa fazer em cada dia. Aqui, será colocada em prática todas as legendas que você preparou. Vou explicar. Você deve tirar o momento todos os dias para organizar os seus afazeres com base no que definiu para a semana. Eu costumo fazer isso antes de dormir no dia anterior. Aqui eu vou mostrar a forma como eu faço as minhas legendas, mas lembre-se que elas são livres e você pode criar aquelas que mais se adaptam à sua rotina. Esse quadradinho eu utilizo sempre que eu boto uma nova tarefa. Quando a tarefa é importante, eu adiciono este símbolo daqui. Quando eu pego uma tarefa para fazer, eu adiciono esta legenda. E quando eu termino uma tarefa, eu adiciono esta legenda aqui. Caso uma tarefa seja cancelada ou delegada a uma outra pessoa, eu simplesmente faço um risco. Se por algum motivo eu não conseguir completar uma tarefa e precisar remarcá-la para outro dia, eu coloco esta setinha para trás. E se por acaso acabou o dia e eu não conseguir completar uma tarefa e precisar passá-la para o dia seguinte, eu coloco esta setinha virada para cá. Quando eu tenho uma reunião ou algum compromisso que tem hora marcada, eu costumo colocar este triângulo. E quando eu quero fazer algum tipo de anotação aleatória, específica ou só comentando sobre o meu dia, eu coloco este hífen. Quando eu vejo algo que me traz algum tipo de inspiração e que eu quero registrar, eu coloco esta estrelinha, como é o caso desta frase. E todas as vezes que eu me deparo com algo que eu precise pesquisar mais tarde, eu coloco este ícone. Faça estas legendas da forma que funcionar para você. Teste e veja o que se encaixa na sua rotina. Como eu já mencionei, nada disso é exatamente uma regra. Existem incontáveis formas de fazer cada um destes layouts. E não há nada que seja certo ou errado. Você pode usar e adaptar cada uma destas sugestões de acordo com aquilo que funciona para você. Eu conheço muitas pessoas que não fazem a visão anual, por exemplo. Ou que preferem não fazer a visão mensal. Fique tranquilo, pois a forma como você utilizará o seu caderno ficará ao seu critério. Teste e veja aquilo que funciona melhor para você. Dicas para quem quer começar. É muito gostoso e terapêutico decorar o Bullet Journal. Eu adoro enchê-lo de adesivos, canetas coloridas e washtay. Mas uma dica muito importante que eu dou para quem está começando é... Comece simples. Use uma caneta e um caderno e não se preocupe tanto com a beleza. O Bullet Journal é para ser, antes de tudo, algo prático. Por isso, antes de criar o compromisso de decorá-lo e pensar em temas diferentes todos os meses, use-o em sua forma mais simples. Aprenda o conceito e depois decida se quer decorá-lo ou não. Você até pode começar direto com as colagens, desenhos e canetas coloridas, se é isso que você quer. Mas tente não fazer disso um compromisso. A ideia é que você se sinta confortável e não pressionado. Outra dica que eu dou é não pense demais. Eu vejo muitas pessoas esperarem um material certo ou um momento ideal para começar. Mas a verdade é que nada disso é necessário. A grande vantagem do Bullet Journal é permitir que você comece quando e como quiser. Por isso, não espere. Comece e eu tenho certeza de que com o tempo você encontrará o seu estilo. Por fim, eu gostaria de dizer que as pessoas são diferentes. E por isso, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Assim sendo, não se compare com ninguém. O seu Bullet é algo pessoal e íntimo. É seu e de mais ninguém. Por isso, não se compare com o que os outros estão fazendo. Você pode buscar ideias, se inspirar em outros trabalhos e testar para ver o que dá certo. Mas lembre-se que não há regras. O importante é que você organize a sua rotina para aumentar a sua produtividade e começar a tirar as suas ideias do papel. Então, vamos resumir o que aprendemos? Para fazer um Bullet Journal, você não precisa de horas e horas desenhando e decorando. É perfeitamente possível utilizar esse método de organização dispondo de apenas alguns minutos por dia. Para fazer um Bullet Journal, você não precisa ter a letra bonita ou entender de lettering. Basta que você organize a sua rotina e exponha isso no papel. Não se trata de uma competição artística. Para fazer um Bullet Journal, você não precisa de materiais caros ou específicos. Basta ter um caderno e uma caneta. O Bullet Journal pode ser tudo aquilo que você precisa. Uma rota de escape artística, uma agenda de compromissos, um diário, uma lista de tarefas ou tudo isso junto. Experimente as suas diferentes aplicações e veja aquilo que mais funciona para a sua rotina. Existe uma infinidade de outras coisas que eu gostaria de falar sobre o Bullet Journal. Mas esse vídeo ficaria gigantesco. Por isso, procurei me manter apenas no básico. Talvez eu volte para falar um pouco mais sobre as outras milhares de possibilidades que podemos fazer com esse método. O que acha? Lembre-se que eu publicarei no meu Instagram ideias para você se inspirar e se divertir. Fique de olho. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre esse método de organização que eu guardo com muito carinho no meu coração. Se ficou alguma dúvida, por favor escreva para mim aqui nos comentários que eu responderei a cada uma delas. Por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Acesse também a nossa lojinha para conferir todas as fofuras que preparamos com tanto carinho. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.